Hoje nós vamos começar uma rodada com os pré-candidatos à Prefeitura de Joinville. Vamos ouvir agora o deputado estadual Darcy de Matos, do PSD, que é o mesmo partido do governador Raimundo Colombo, responsável pela segurança. Deputado, dá-se insatisfação tê-lo aqui. E a primeira pergunta que eu lhe faria é o seguinte, essa situação da segurança hoje preocupa a cidade de Joinville. O governo do Estado está faltando com Joinville. Boa tarde. Boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos os telespectadores da SBT. É um prazer estar aqui. E com relação à segurança pública, Prisco, é um problema estadual e nacional. Agora, nos últimos dias, semanas, o governador organizou aqui uma troca dos comandos da Polícia Militar e Polícia Civil e foi feita uma força-tarefa na cidade. Nós entendemos que melhorou. Agora, resolver, ninguém vai resolver, porque a questão da droga, a questão da criminalidade está muito elevada. Nós tínhamos há 10 anos 6 mil presos, hoje temos 18 mil presos em Santa Catarina. Mas a população tem razão, tem que ser cobrado. O governador tem feito um esforço, mas nós precisamos dar, o governo, sobretudo o estadual, precisa dar uma atenção maior para a segurança de Joinville. Outra questão que preocupa todas as cidades hoje é a questão relacionada à mobilidade. Aqui em Joinville também é uma situação delicada, não é? A mobilidade, o trânsito é um problema também estadual. Aqui em Joinville eu entendo que está muito difícil. Nós carecemos de uma melhoria no transporte coletivo e uma campanha para que as pessoas utilizem mais o transporte coletivo, utilizem mais as bicicletas, portanto precisamos de mais ciclovias. Mas nós precisamos de mais obras, grandes obras, elevados, avenidas, para que nós possamos melhorar a nossa mobilidade urbana. O PSD e a sua pré-candidatura estabeleceram uma estratégia de reuniões nos bairros. Já teve uma primeira, agora quinta-feira tem uma segunda. O caminho é por aí? Esse é o caminho, porque nós entendemos que é preciso, que para governar bem as pessoas, nós precisamos ouvir as pessoas, ouvir as prioridades das pessoas e, sobretudo, dos bairros, porque os grandes problemas da cidade, a falta de medicamento, a falta de asfaltamento que está acontecendo aqui em Joinville, de segurança, área de lazer, enfim, de vagas nas creches, acontecem nos nossos bairros. Então, nós estamos ouvindo as lideranças para exatamente poder formatar um plano de governo racional, sem propostas absurdas, porque as pessoas querem o básico. Por exemplo, fizemos uma reunião no Aventureiro e lá apareceu, num dos dez pontos prioritários, a construção de uma capela mortuária. Quer dizer, não adianta você ficar prometendo 300 quilômetros de asfalto, uma ponte de mil metros de vão, se você não faz a capela mortuária, que é o básico. Então, essas reuniões são importantes porque elas dão um retrato da cidade e as prioridades absolutas que nós vamos colocar no nosso plano de governo, num plano racional, um plano execuível, um plano que seja possível de ser cumprido. Isso que motivou, novamente, da Cid Matos a concorrer à Prefeitura depois da candidatura de 2008, é isso? Isso, por isso que eu não disputei a última eleição, fizemos um acordo com o Kennedy, com o meu partido, e vou disputar porque eu estou com um pouco mais de experiência, no meu entendimento, conheço os caminhos públicos e o que me motivou foi exatamente a possibilidade de poder fazer com que a cidade volte a investir fortemente em todas as áreas, mas principalmente na saúde, no asfaltamento dos nossos bairros. Deputado, muito grato pela presença. Voltamos aos estúdios em Florianópolis com o Iudiano e Marcelo. Na sequência, entrevista também ao vivo com o prefeito Udo Dele.